Programa VIP, oferecimento O STR ar-condicionado, o clima quem faz é você Alfa Kids, mais um espaço do Alfa Ville Buffet Venha viver esta emoção Eletrofios, se liga, elétrica é com a gente Complexo Hospitalar São Mateus, há 33 anos cuidando da sua saúde Fisioterapia Unimed, reabilitar sua saúde, este é o plano E vidros duráveis e confiáveis, Varela Vidros, seja um revendedor Varela Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Programa VIP E hoje, dica especial para quem pretende se tornar um empresário Vamos falar hoje aqui no programa sobre franquias Que é a maneira mais fácil e segura de você se tornar um empresário, um empreendedor Para falar sobre isso, eu estou recebendo hoje aqui no programa O Fioravante, que é empresário da Morana, uma franquia E também o Vitor Dorileu, que é empresário de franquia também Ele trouxe a marca Rei do Mate, já atua há 5 anos Vocês têm experiência de outros negócios antes da franquia? Não, a gente, nossa primeira experiência como empresário empreendedor está sendo a franquia, né? Sim Estamos há 3 anos nesse negócio 3 anos atuando, você é do setor bancário também? Sim, eu sou engenheiro agrônomo e trabalho no setor bancário há 10 anos no setor bancário E foi lá que eu aprendi um pouco sobre como funciona a gestão, como funciona a administração de uma empresa mesmo Olha gente, em 2015, Vazia Grande vai receber o Vazia Grande Shopping Então é uma oportunidade de você que está pretendendo se tornar empresário, empreendedor De abrir o seu negócio E uma franquia é a dica que vocês estão trazendo hoje aqui, né? Inclusive, os dois, ambos terão loja no shopping de Vazia Grande, Vazia Grande Shopping Sim Terceira loja dos dois Terceira loja Ter uma franquia facilita? Na verdade, a opção por ter uma franquia é que você compra junto um pacote, vamos dizer assim, né? Ao você se tornar um franqueado, o franqueador te fornece um pacote de produto De marketing, de pesquisa de mercado, de gestão, de indicadores para essa gestão Então eu acho que essa é a grande vantagem que o franqueador traz para o franqueado, né? Por isso que você consegue continuar com o teu trabalho no banco e ainda ter a franquia O operacional da franquia da Morana aqui em Cuiabá é feito pela sua esposa? Isso, na verdade a gente divide as funções, né? Minha esposa, juntamente com uma sobrinha minha que é a gerente das lojas Fazem a parte operacional do dia a dia, de compras, de pesquisa de mercado, de acompanhamento de mercado E eu faço toda a gestão financeira no segundo expediente, vamos dizer assim, né? O seu segundo horário de trabalho, você deve trabalhar pelo menos umas 10 a 12 horas por dia É, alguns dias sim, com certeza E alguns finais de semana eu ajudo lá também o pessoal Nesses cinco anos que você tem o Rei do Mate Pagou-se o investimento? Você teve retorno? Com certeza, até porque nós estamos, com essa terceira operação, na verdade é um investimento constante, né? Agora nós estamos naquela fase de ampliação da marca Porque na verdade a gente está, uma grande vantagem, uma outra vantagem de franquia também É que você compra o nome também Ele vai ter o mesmo atendimento e o mesmo produto Independente se ele está em São Paulo, se ele está no Rio de Janeiro ou se ele está em Cuiabá E se identifica com a marca, né? Exato, exato Tanto é que ele sabe que se ele consumir um produto ali que ele gostou Ele vai estar em outra cidade Mas ele vai consumir o mesmo produto Com a mesma qualidade No seu caso, o dele foi vantajoso Três anos de morar Eu digo que em termos de retorno É extremamente vantajoso Eu aconselho quem tem intenção de virar um empreendedor, um empresário Iniciar pela franquia, que eu acho que é o método mais fácil Que vai te ensinar muito E tem que tomar alguns cuidados Igual a gente estava falando Você tem que trabalhar com aquilo que gosta Você tem que vender aquilo que você compraria Tem que acreditar na marca ou no produto ou no serviço que você vai estar vendendo E eu acredito que estudar também É muito importante Tem que pesquisar bem a franquia, o produto, a marca, a distribuição a nível Brasil Como ele falou que é tudo padrão no país inteiro Você tem que conversar com outros franqueados de São Paulo, Brasília De cidades parecidas com a que você está Com o mercado que você pretende atuar Ou do mercado que você pretende atuar Para ver as dificuldades, para ver as vantagens E com base em todos esses subsídios Você tirar a sua conclusão Para fazer o investimento ou não Olha, eu vou interromper um pouquinho o bate-papo de vocês Porque eu tenho um recado da GMS É o feirão 100% GMS Construtora Imóveis 100% financiado, prontos para morar Até o dia 19 do 10, das 8 às 18, no plantão GMS Avenida Miguel Sutil, número 6300 Bom, vamos para um rápido intervalo E na sequência o Eduardo continua com a entrevista Até já Vamos celebrar O país tente que você sorriu Por ter vivido tanta emoção Vamos escutar de novo Ação daquela outra galera saiu do show Todos ligados Jogue suas mãos pro ar Vamos lá Vamos viver um momento inesquecível Todos ligados Jogue suas mãos pro ar Vamos lá galera Vamos viver um momento Todo mundo sai do show Todo mundo sai do show Vamos viver um momento Muito bem, estamos de volta com o programa VIP Hoje nós estamos falando aqui sobre empreendedorismo Sobre quem quer se tornar um empresário E o caminho mais fácil e rápido é comprar uma franquia Por isso eu tenho aqui no estúdio dois empresários Que já tem franquias atuando em Cuiabá O Vitor que é do Rei do Mate E o Fioravante que é da Morana Acessórios E ambos vão abrir a terceira loja Em Vazia Grande No Vazia Grande Shopping Que inaugura em 2015 Então vai ficar a dica pra você também Que quer ser o empresário Mas deixando bem claro Que não é fácil, né Vitor? Não, muito pelo contrário Eu acho que assim A preparação é muito importante E a escolha de uma franquia Faz parte dessa preparação Como a gente estava comentando antes A questão de você estudar o mercado Quanto mais você se prepara Mais você evita erros que você possa cometer Quando a operação estiver aberta Porque aí cada erro que você comete Com a operação aberta é prejuízo A própria franquia não faz essa seleção de perfil? Hoje em dia as franquias fazem uma seleção Bem forte dos candidatos Eu diria que é extremamente rigorosa Na verdade, né? Você passa por uma... É como se fosse uma entrevista de emprego Vamos dizer, né Vitor? Exato É avaliado o seu perfil Tanto, vamos dizer assim Se enquadra com a marca Com a proposta da marca Do produto Como também o seu perfil Financeiro e de gestão Apesar que tem um pacote pronto Que eles ajudam Mas você tem que pegar esse pacote E aplicá-lo Saber aplicá-lo Para poder fazer com que o seu negócio prospere Então... Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar Não é moleza não Até porque a questão da marca É uma via de mão dupla Do mesmo jeito que você está impressando O nome da franquia Para fazer o seu negócio A sua operação também é um reflexo Da marca deles Então... Se você tem uma qualidade abaixo da média O cliente que consumiu aqui Vai ficar incomodado E pode deixar de ir Na mesma operação em outra cidade Em outras cidades Bom, deixa eu falar um pouquinho Do Vazia Grande Shopping Já disse Inaugura em 2015 Tanto a Morana Quanto o Rei do Mate Estarão presentes Nessa operação Não é? É um shopping Que fica ali pertinho Do aeroporto Na cidade de Vazia Grande São uns 25 mil metros De área Se não me falha a memória Vai ter inclusive hotel Junto com... Complexo Com o complexo Do shopping Enfim Eu quero saber de vocês O que que levou a vocês A acreditarem No Vazia Grande Shopping E abrirem a terceira loja lá A parte de localização Do empreendimento Na minha opinião Está muito bem localizado Né? Próximo ao aeroporto Próximo ao terminal do VLT Que está Em fase de construção É... Outra coisa que também Levou a optar pelo Vazia Grande Shopping É o próprio mercado da cidade Né? A gente vê que Vazia Grande É uma cidade aí Que tem em torno de 300, 330 mil pessoas Né? Que são potenciais consumidores Né? E também o fato do shopping Estar apresentando propostas Bem modernas Em termos de estrutura De logística Interna De... Custo mais baixo É... De ter tecnologias que Ajudam a diminuir custos Então é esse tipo de coisa, né? É... E você tem que ter Todo um mercado novo Que a gente acaba Não atendo Que é o aeroporto Que é uma proximidade De uma quadra E o shopping Estando lá Ele vai atender Esse público Ah, com certeza Eu tenho informação Que 72% Dos espaços Já foram negociados Tem sobrando aqui 20... 28% Se você quiser ser empresário Dá tempo ainda De você procurar O Vaz da Grande Shopping Que tem inclusive Um grupo empreendedor Muito forte Né? Tem o pessoal Da Saga Mall Que é de Goiânia Tem o grupo São Benedito Que é de Cuiabá A grupo GMS Também daqui Farol Que também é daqui E o grupo As Que compreende O Bifeleira Maluf Bom, nós já mostramos aí Quanto falavam As imagens Em 3D Né? Do futuro shopping De Vaz da Grande Vaz da Grande Shopping Já pronto Como se tivesse finalizado Né? Vai ser exatamente O que vocês viram Aí nessa imagem Bom, se você se interessou Em abrir um negócio Tem agora Uma oportunidade Nesse dia 15 É... O Vaz da Grande Shopping Estará promovendo Uma feira de negócios E franquias Lá você vai poder conhecer Franquias como O Rei do Mate Como a Morana Enfim Vários outros negócios Que podem se encaixar No seu perfil E olha Essa feira de negócios E franquias Tem como parceiros A ABF Que é a Associação Brasileira De Franquias O SEBRAE E o Banco do Brasil Lembrando que o Banco do Brasil Ele tem Uma linha de financiamento Pra franquias Pra quem tá abrindo Um novo negócio Você pode pegar Uma parte do capital A ser investido Financiado No banco Com taxa de juros Bastante atraente Vamos rodar o VT Que fala da Feira de Negócios E franquias Promovido pelo Vaz da Grande Shopping O maior encontro De segmento de franquias Em Mato Grosso No primeiro Shopping Center De Vaz da Grande Feira de Negócios E franquias Vaz da Grande Shopping 15 de outubro No Hotel Ritz Pantanal Venha fazer parte Do primeiro Complexo Multiuso Do Estado Inscreva-se Em Vaz da Grande Shopping .com.br Feira de Negócios E franquias Vaz da Grande Shopping Bom, tá aí as informações Da Feira de Negócios E franquias Eu gostaria de agradecer A presença De vocês aqui No programa VIP Espero que Tenhamos passado Boas informações Pra quem tá em casa E tem interesse De um dia Vir a ser Um empreendedor De sucesso Como são vocês Através das marcas Que vocês representam O Rei do Mate E também A Morana Acessórios Ambas estarão No Vaz da Grande Shopping A partir de 2015 Também O primeiro Shopping Center De Vaz da Grande O primeiro Complexo Multiuso De Mato Grosso Com hotel E centro De convenções Tão grandioso Quanto o potencial E crescimento Do Estado Vaz da Grande Shopping Localizado Em uma das mais Valorizadas E desenvolvidas Regiões do Estado Em frente ao Aeroporto E o VLT Um mega empreendimento Com cinco pisos Seis lojas âncoras Quatorze megalojas Mais de duzentas Lojas satélites Um grande espaço De serviços Estacionamento Com mais de Mil e quinhentas Vagas cobertas Praça de alimentação Seis salas de cinema Hotel E centro de convenções Um verdadeiro Marco Na história De Várzea Grande E toda a Grande Cuiabá Coloque sua marca Aqui Venha se unir A gigantes Do varejo Venha fazer parte Dessa história De sucesso Com a assinatura De um sólido Grupo empreendedor Várzea Grande Shopping Obrigado pela audiência E até amanhã Tchau, tchau Programa VIP Oferecimento O STR Ar-condicionado O clima Quem faz é você Alfa Kids Mais um espaço Do Alfa Ville Buffet Venha viver Esta emoção Eletrofios Se liga Elétrica É com a gente Complexo Hospitalar São Mateus Há 33 anos Cuidando da sua saúde Fisioterapia Unimed Reabilitar Sua saúde Este é o plano E Vidros duráveis E confiáveis Varela Vidros Seja um revendedor Varela